As informações, uma ponte, já viu o problema de junta não? Junta tudo e joga fora? Olha aí, uma ponte recém-inaugurada em Itajaí está agora parcialmente interditada novamente para correções nas juntas de dilatação. Vamos para o Lao Vivo? A Cris Pinheiro está no local acompanhando os trabalhos para a gente entender quando que o trânsito deve ser liberado nessa ponte. Há algum tipo de risco, viu? Nesta análise das juntas de dilatação da ponte, Cris Pinheiro, com você. Oi, Fernando. Nós estamos aqui na ponte Paulo Vicente, ela que liga os dois mais populosos bairros aqui de Itajaí, bairro São Vicente e Cordeiros. Ela foi inaugurada no último dia 19 de novembro, viu, Fernando? E sim, agora ela precisou de reparação nas juntas de dilatação. De acordo com o secretário Márcio Gonçalves, a ponte não oferecia risco, mas precisava dessas correções. Na junta de dilatação, Fernando, da ponte, é colocado material emborrachado para tampar esse espaço e esse material que foi colocado apresentou problemas. Portanto, a empresa que executou a obra está trocando esse material. Vale lembrar que não há nenhum problema estrutural com a ponte e foi algo, assim, funcional para que não entre água ou cause maiores problemas aos veículos que passam por aqui. Os trabalhos devem seguir nesse sentido, São Vicente a Cordeiros, até o dia 25 e em seguida passa para o outro lado, Cordeiros, São Vicente. Ele está bem sinalizado aqui e o secretário nos passou para reforçar aos motoristas para evitar andar na contramão, claro, que isso é ilegal, olhar as placas de sinalização e, se necessário, for utilizar esses dois bairros, utilizar as pontes da Campos Novos e também a ponte Tancredo-Neves, que fica aqui por volta de 500 metros a 1 quilômetro de distância. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado, Cris Pinheiro, com a informação, acompanhando ao vivo para a gente o trabalho nesta ponte de Itajaí. Manutenção e o cuidado, justamente, com a estrutura da ponte, mais segurança. Por enquanto, ela está interditada para que esta análise possa acontecer com segurança.